Olá pessoal, gente, já tem aqui o Japão Supermercado, uma novidade para vocês. Vamos sortear uma moto, que forma bonita, hein? Essa moto aqui, ó, já pode ser sua. A gente tem 300 cilindradas, e o Japão Supermercado vai sortear junto com ela um Jeep lindo, que vai chegar logo mais, e você vai conhecer esse carro, vai conhecer esse modelo de automóvel, que é muito especial, e você vai poder participar das promoções, a moto Flex XRV, 300 cilindradas, já está aqui no supermercado, se quiser olhar ela, ela está aqui próximo ao seu conteúdo de frutas e verduras. Quer ganhar uma moto? Quer ganhar um carro? Aguarde. Tem novidades por aí, no Japão Supermercado de Barulho. Essa moto será a moto que vai sortear para você junto com o carro, é o segundo prédio, então não perca esse lugar. Quero falar sobre um produto especial hoje, olha só. Trai-te. Promoção no Trai-te, hoje é sensacional no Japão Supermercado. Você pode comprar, pagar pelo preço especial. Passe no Supermercado do Japão e confira a promoção especial. Trai-te na promoção, preço baixo no Japão. Venha comprar agora mesmo, baixou. Caiu ainda mais o preço. Aproveite. Supermercado do Japão vai sortear uma moto. E essa moto, olha só que linda, que bonita, XRE, 300 cilindradas, é a moto dos seus sonhos. Então vem para o Japão que você pode ganhar essa moto logo mais, junto com o carro também. Participe das nossas promoções e boa sorte. E hoje, junto com você, com as melhores promoções de Barueri. Tem carro e tem moto no Japão. E quem sai ganhando é você, meu amigo cliente.